Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos decorar uma placa para o cantinho do café. Vamos lá aprender? Essa aqui é a plaquinha de café, então ela vem com esses parafusos, três em cima, três embaixo. Eu tirei os três parafusos. Aqui do lado, eu usei a goma laca encolô da Gliarte. Passei aqui em volta todinho. Passei aqui em volta. Depois, aqui, esse branco foi a base de artesanato da Gliarte também que eu usei. Então eu passei dos dois lados e dei uma lixada. Aqui, eu peguei esse extenso da Opa. Eu usei aqui, ó, esse extenso da Opa. Eu só usei essa parte aqui da cafeteria e coloquei aqui, ó. Eu usei essa massa acrílica da Gliarte também. Então eu peguei a massa acrílica, peguei e vim passando aqui, ó. Mas eu passei antes e deixei secar, tá? Só para ficar pronto para a gente fazer o nosso trabalho. Então agora aqui, eu vou estar usando a tinta PVA porcelana da Gliarte. Vou pintar ela todinha com a tinta porcelana. É a tinta PVA porcelana. Tirado o pincel na água, tiro o excesso. Agora eu venho com o rolinho e vou passar em toda a peça. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Aqui nas costas eu vou passar a tinta. Eu vou passar essa tinta PVA. Ela é fosca também. Da Gliarte. É o chocolate que eu vou passar aqui atrás, tá? Essa vai ser a parte que vai ficar na parede. Então eu dei duas de mão da tinta, sequei. Eu aproveitei aqui do lado, ó, onde eu tinha passado a goma laca, a incolor. Passei tudo aqui em volta. Também, ó. Vai ficar marronzinho. E aqui a nossa parte já tinha pintado com a tinta porcelana. Então agora eu vou usar esse estêncio aqui da Opa, a estamparia de café. Então eu vou passar aqui em volta, tá? Vou posicionar aqui embaixo. Com a mesma tinta chocolate, eu vou passar aqui, em cima da porcelana. Então suje o pincelzinho Pituá. Tira todo o excesso da tinta. Ainda limpo num paninho. Isso é para não vazar a tinta do outro lado. E vou fazendo isso aqui, ó, com a mão leve. Agora a cafeteria, a palavra cafeteria está aqui. Vamos encaixar ela direitinho. Agora eu vou vir com a pátina metálica, também da Gliarte. Aí eu vou, com o pincel Pituá, eu vou pegar aqui um pouquinho dentro do pote. E vou tirar o excesso aqui. Para me destacar a textura. Agora aqui nessa placa, eu vou estar usando o verniz, o verniz geral da Gliarte. Esse verniz geral que eu vou estar usando, ele é a base de água também. Bem, eu sempre agito, tá? Antes. É leitoso, mas fica transparente depois. Então, aqui ela já está pronta. Eu vou deixar ela esfriando um pouquinho. E nela vem isso aqui, ó. Depois do café, eu me expresso. Então, eu vou mostrar... Aqui eu já pintei. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Aqui, ó, eu pintei com a mesma tinta chocolate. O café e expresso, eu pintei de preto. Tudo tinta PVA da Gliarte. E essa parte aqui de cima, eu usei o vermelho escarlate. Eu usei o Pituá, o pincel Pituá. Sujei na tinta e vim fazendo isto, ó. Aqui em cima de cada letrinha. Dei uma de mão, sequei, descei uma de mão. Aí depois você vem com um pincelzinho pequeno e vem fazendo o contorninho. Se sujar um pouquinho, né? Aí vai limpando e vai fazendo assim com o contorno. Foi o que eu fui fazendo. Então, todos os pincéis que eu estou usando é da Condor. E depois que eu terminei de pintar, que eu esperei secar, eu passei o mesmo verniz, que foi este aqui. O verniz geral da Gliarte. Aí o que a gente vai fazer? Vai parafusar ele aqui, ó. E acerta ele bem direitinho. Acerta bem direitinho para poder colocar os parafusos. Eu parafusei os ganchinhos, né? Eram três aqui embaixo. Mais três, ó. Aqui em cima. E coloquei dois chatãozinhos aqui, ó. E assim ficou a nossa peça. Aqui está escrito, depois do café, eu me expresso. E aqui atrás também com o marrom que eu tinha pintado. Já passei o verniz. O mesmo verniz que eu passei aqui, que eu geral passei atrás. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Essa é a placa que nós vamos usar hoje. Ela tinha uns parafusos aqui, onde vai? Gravando o quê? Falta! Falta! É o calor! É o calor! Vamos lá! Está muito quente. Gente, eu vim logo começando a peça. Ouviu? Oi! O que é mesmo? Eu já esqueci. É... E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, me siga no Facebook e no Instagram... Ah, não. Ah, eu fiz o para-para, ficou acabam. Quando você chega na segunda, você não está nem gostando de fazer mais nada. Aleluia! O que ele percebeu isso? Já baixa o cabelo, né? Vamos lá aprender? E aí, eu fiz o cabelo, né? E aí, eu fiz o cabelo, né? Obrigado.